Se em geral levanta a mão e não soca a energia Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão É assim, é cocaína no avião Bolsonaro traficante, o que é que vocês querem ver? Sangue! Se moro é abadido, lava jato é uma gã O que é que vocês querem ver? Sangue! Ho, 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 ho Hey, hey Cordãozinho de ouro, eu falo na improvisada Prefiro usar aço e não ser falso em nada E agora eu tô aqui na minha improvisada Se liga só que a tua cara vai ficar amassada Mas cê sabe em mim, na rima, na disciplina Falso, de falso, só a sua rima Cê não transmite a verdade Por isso eu vou batendo em você com minha tonalidade Não é rima falsa, a rima é em outro nível Fala que a falsificada é de camelô pra ser acessível Sabe que você não entende, a rima cortifica As rimas são pro pobre e não só pra classificar Pra você falar de ice, infelizmente, é uma coisa que não convém Vou te falar uma parada, ah, se tu soubesse que tu não rima bem Aí, puta que pariu, você é ruim Infelizmente, no freestyle, cê vai ser teu fim Mano, aqui é você que tem que entender Ninguém falou de ice, aqui nem se proceder Se liga só que agora, a Tiane não reclama Eu sou ice mesmo, eu que eu vim da lama Mas você falou sim, cê tá esquecendo? Cê sabe agora que teu verso é pequeno Agora eu falo que você tem mundo É de camelô acessível pra todo mundo É o que eu falei, sabe que você não entende Por isso que a rima eu recriei Sabi que você não entende, sua rima é instável Você falou diamante pequeno que eu sou inquebrável Cê não é camelô, não é inquebrável, não é rude Eu sou Freud, passo na velô dos fast food Aí, meu mano, por que tu não aguenta o ritmo que é rápido Por que cê não tá afetou? Qual foi, mira? Cê tá perdida no espaço? Eu falei, as minhas correntes são de aço Não tô nem aí, mano, pra ice ou pra ouro Se liga só, mano, é mostoro Ei, cê é de aço Mas cê sabe, meu mano, te levo pro inferno Eu tenho mais cachê Que aqui nessa batalha eu virei homem de ferro Só que você não entende nada, eu tô te batendo Sabe que meu pensamento é cabuloso O seu rap aqui não é precioso Não é fast food, não é festa de furo Eu sou veloz e furioso Você é veloz e furioso, cê não vem do gueto Eu tô drift, tô marcando minha pista Aí me chame de Toretto Aí, meu mano, por que você não freestyle com vício? Você não é precioso, cê caiu do precipício Barulho para o rádio aí, minha família Perfeito, justo e concreto Vamos à votação Quem achou melhor a gima de Anne e FL passa barulho Aira e 13 Confirmando E eu quero a colaboração de quem está prestando atenção Eu vou repetir mais uma vez Anne e FL Aira e 13 Confirmando Anne e FL Aira e 13 Boa dúvida Segunda plateia Anne e FL Jurado 3, 2, 1 Anne e FL Primeiro round Bota um peixe para animar Pois é, eu vou jogar É, mano Ó, dispensou Aqui, aqui Dispensou Ah, peraí, 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 peraí Pausa aí, pausa aí, garçante Ó Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai bater ou vai apertar Vai apertar ou vai bater Pois só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai barrer ou vai voar Vai voar ou vai barrer Alcateia ZTN Marginal Yau, yau Máximo respeito Tipo assim, tipo assim, tipo assim Tipo assim, tipo assim Tipo assim, tipo assim Infelizmente eu faço verso bolado Meu mano, cê sabe que você treme Você tá de Kenner Me matou e eu renasci Mais forte igual o Kenner Mas infelizmente, meu mano Eu que faço rap insano Seu assunto é de chinelo Eu te mato e depois mando pra sim Dos havaianos Isso aqui, aqui Tu tá panguando Cê fala de Kenner Mas pra poder chegar onde eu cheguei Eu corri igual o Keniano Só que você não tem Que aqui comete engano Correndo igual Keniano Te deixando passar Porque você vai tá pelo cano Na verdade Não entra pelo cano Você só atrapalha Mano, o bueiro Cê tá entupindo Até desencaixei Mas pode ir pra eu volto Cê sabe, mano Que nessa batalha Eu até te revolto Cê sabe, mano Que eu te gasta Aqui na improvisada Quando você abrir a boca Aparece até uma privada A gente fofou Na sua mente agora Já deu um caô E agora a mana Se desgasta aqui Tá mó horror Eu não entrei pelo cano Eu entrei na mente Sem esforço É porque tu me chamou de Mário Que é patente alto E bigode grosso Essa é a referência Eu faço freestyle, meu mano Cê não é game boy Vai perdendo jogo Que não tem essência Só que você não entende Eu sou MC Deixa o relato Já que você é patente alto Eu sou freestyle E eu sou desacato Sabe por quê? Se eu faço freestyle, mano Eu tenho versatilidade Entro no metro Eu sou na bronca Faço meu freestyle, mano Eu não respeito nenhuma autoridade Então cê sabe, meu mano Eu vou rimando Cê sabe que eu vou fazendo Tudo de freestyle Porque eu sou freestyleiro Aqui, meu mano Eu vou rimando Foda-se Foda-se Olha, mano Eu te liga aqui Tua rima tá lenta Se liga agora que a Ana Já chega E te explica Agora, mano Você tá horrível aqui E é por isso Que eu vou te batendo Vou te ganhando Nesse freestyle Cê não respeita nenhuma autoridade Mas sem respeito na rua Você se pode Esse é o famoso FL Acendeu o vacilhado Olha o Scana Corre Aí O que quer falar? Eu que, meu mano Sem drama Infelizmente Você acordou do sol E correndo as balenas de pijama Só que é diferente, mano Que eu faço a minha poesia Você que é otário, meu mano Você fica o ralo Você que vai parar na delegacia E você é lento Sabe que ninguém te ajuda Você é igual uma tartaruga Fugindo igual piloto de puta Cê me chamou de feia Aqui na improvisação Olha como eu te mato E só preste atenção Cê me chamou de feia Aqui tu é cuzão Só porque tu é branquinha Baixinha Você é padrão Olha como eu te mato Eu tô aqui na minha altura Se liga eu tenho anismo mesmo E agora Tito me atura Ah, pelo amor de Deus Se liga aqui no meu free Quem me diminuiu Não me impede de crescer aqui Barulho aí, família Vamos à votação Quem achou melhor A Gima de 13A Ela passa barulho Anny e FL Repetindo e confirmando 13A Anny e FL Segunda plateia 13A 3, 2, 1 Terceiro 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 E aí Bota a Armina pra se matar Ou vocês estão me arraba Bota a Armina pra se matar Esse cara decidiu Daíra Daíra A Gira decidiu Mete de novo Deixa o cara decidir Daíra Quem sabe a Armina A Armina não trouxe Eu tô que se de porra Numa não Vocês tem que se decidir Nessa porra aí A Armina A Armina A Armina Quebra lá A Armina A Armina Não precisa de porra nenhuma É isso, caralho Vocês que mandaram essa porra A Armina A Armina A Armina A Armina A Armina A Armina Troca de lugar A Ira Vem pra cá Troca de lugar Chega junto aí Pra me dar Relembrando os velhos tempos de GTA Só que é a cria Manda danha Ó Ó Ó Ó É isso de batalha Ó O Black saiu da igreja pra fechar com o Pariseu Batalhar no Coliseu Batalhar no Coliseu O Black saiu da igreja pra fechar com o Pariseu Batalhar no Coliseu Batalhar no Coliseu Batalhar no Coliseu Batalhar no Coliseu Vô 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 Você vai ser um A principal Fay Você vai .... Batalhar Se eu fosse padrão Eu seria mais alta Ale Uou Que que você ouviu Eu nem te chamei de feia Uou Mauro Ae 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 Mas você sabe Você pode me chamar de feia Mas é esse verso aqui não me acanhe Sabe mano Eu não sou feia Recebi elogio da minha mãe Você é muito linda, mina E agora te falo na improvisação Pelo amor de Deus, eu não te chamei disso É melhor você botar sua mente em expansão Tá bom, vamos mudar de assunto Porque esse bagulho ninguém quer ouvir Sabe, mano, eu sou bonita E tu não precisa falar isso perante o seu frio Olha só, tô aqui agora pra escober o vermelho E depois disso tu vai ter que se ver no espelho Toda ensanguentada, mano, tu vai ficar feia Se liga agora, mano, eu sou aranha Vem com a menteia Mas você sabe, mina, que eu vou rimando Eu vou provando que agora eu sou a melhor Você pode ser aranha subindo na parede Mas eu sou a chuva que derruba de uma vez só Você quer ser melhor Pra mim você é só uma lesma Eu prefiro ser melhor que eu mesma Mas eu não vou ligar, mano Eu vou improvisar e é por isso que eu vou te matar Então você sabe, menina Olha como eu vou rimando Encaixando aqui nesse proceder Você quer ser melhor que você mesma Mas tu preta pra tu ver Nem a pessoa que tu quer, tu quer ser Barulho pro terceiro round pra mim Vamos à votação Quem achou melhor as rimas de Anne faça barulho Quem achou melhor as rimas de Haira faça barulho Anne Haira Boa dúvida, menina Segunda plateia Anne Dropa do B Anne FL para a próxima É mais É mais